Acho que eu vou desistir dessa ideia aí. Tchau, tchau. 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 Eu gostava de pegar todas as moedas, não gostava de deixar nenhuma pra trás. Eu gostava de pegar todas as moedas, não gostava de pegar todas as moedas, não gostava de pegar todas as moedas. Ah, esqueci que eu tenho que apertar. Eu achava que acabava sozinha a cena. Não sabia que o Mario ficava parado ali, sem fazer nada. Ok, isso foi bom. Tchau. 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 Ah, o cano não mudou de cor. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E já era. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E essa é a única fase que eu faço certo. Eu não erro nada. Bom, tinha que ter alguma, né? Apesar que hoje mesmo eu fiquei preso uma hora ali. Mas é porque eu me distraí com o tempo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Quer dizer, não sei. É a porta... É a porta... É a porta... E agora eu fiquei com esse negócio aí na cabeça. Tá, vai. Tá, vai. Bora que... Tchau, tchau. 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 Aí depois eu vou tentar baixar o PB, né? Mas pelo jeito eu vou terminar O jogo e vou encerrar a live Ou vou terminar a live e não vou encerrar o jogo Tem essa também Capa É, isso é verdade, mano O jogo que você acha que vai ser fácil É difícil, o jogo que você acha que vai ser difícil É fácil Aí você fica sem entender, né Ê, burro Pior que é bem assim mesmo Na real, todo jogo é difícil pra speedrun Ou tem alguns que talvez sejam mais fáceis jogar speedrun do que casual Não sei Ok, agora vai Falta três hits, né Três ou dois Não Ah, véi Eu sempre tô morrendo no último hit Dá pra acreditar nisso? Não, mas é sério São quantos danos que precisa dar nele Naquela última parte Eu não lembro Mas na real eu nem sei mesmo São seis hits Ops São dois em cada ciclo Ah, então São menos hits do que eu pensei Então só faltava um hit pra eu matar ele É É isso E se só faltava um hit pra eu matar ele Meu Deus Não é possível Bom, não é possível mesmo É pra usar os portiole Que 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 Bom, tem que ter piada, né Aqui as runs Não estão lá essas coisas Toda vez que Eu cheguei nele Eu morri faltando um hit Ah, não é possível isso É sério Parece até que eu gravei um vídeo E tô narrando por cima, né E tô repetindo A parte que eu morri no final Pra ficar engraçado É, são dois hits mesmo Eu espero que eu ganhe o cogumelo logo, né Senão eu vou acabar morrendo Mushroom Vai pra eu machar a sala Ou o quarto Tá pulando muito embaixo dele É, mas é que os bichos estão embaixo dele, né Aí eu É pra eu Pegar os Mecha-culpas aqui Ok Tá, eu não vou comemorar Antes da hora, né Ah lá, olha isso Tá, mas como eu tô aprendendo Né Já fica de lição Já, já tô Decorando aqui Jogando repetidamente O jogo Ops, esqueci desse detalhe Mais um Mais um Mais um Mais um Não Foi Não Zerei Ok Ok Mano, não acredito Valeu pelo GG aí E valeu também por Pelos 10 bits Cara, eu tô sem palavras Sério Eu ia encerrar a live Mas Talvez dê pra tentar mais um pouco Pior que não é difícil É eu que sou meio Meio ruim mesmo, sabe Eu consigo tirar 7 minutos Só no Bowser Acho que foi onde eu perdi mais tempo E Acho que foi mesmo, né Eu cheguei com Quanto tempo No Bowser Uns 13 Não, 11h46 eu saí da Star Wars Mas Acho que eu entrei Na Na batalha com o Bowser Uns 12, 13 minutos É É Por que o que pareça Eu não sei se eu devia Falar isso aqui Porque Mas é a primeira vez Que eu zerei o jogo Lu E é verdade mesmo Porque eu Eu nunca consegui Zerar o Mario World Mesmo Eu era meio burro Sabe Eu era meio burro, sabe Tem que fazer 96 visits Se eu não me engano O WR Do 11 Do 11 não Do 96 É uma hora, né Uma hora é alguma coisa Imagina Os últimos colocados O NART fez 960 saídas Ele zerou 10 vezes O jogo Você não pode jogar na mesma divisão que eu Senão não vai rolar É, mas você subiu, né Então Se eu for entrar Eu não vou pegar Você, então É só você não cair Porque se eu subir E você cair Não Não Não, mas pera Acho que mesmo assim, né Não A gente não ia se encontrar Ah, comprei um outro PC aí Que dá pra Que dá pra gente Jogar ao mesmo tempo É simples Ah, na real Eu acho que eu não vou tentar Mas não Por hoje Ah, quando você fala X1 Você tá falando do Mega Man X1 Ou X1 Um contra o outro Ah, tá Atendi Eu vou salvar o Split aqui Várias vezes Pra não dar ruim Eu acho que eu vou encerrando por aqui Várias vezes Várias vezes Obrigado.